Angry Dad, um jogo sobre um pai bravo. Será que esse jogo vai representar o machismo? Temos um homem aqui, futebol na televisão, muitas bebidas, um crocs. Esse jogo é de macho. Ficuldade, Daddy, Dad, Angry Dad. Cara, vamos ter que ir de Angry Dad, né? O nome do jogo é Angry Dad. Conhecer papai, ele é um grande fã de futebol, mas seu time favorito vem perdendo. Durante esse tempo, ele perdeu muita força, nervos e cabelos. Em breve, virá um novo campeonato e papai está esperando por isso. Mas este campeonato vai ser mais engraçado do que o normal. Vamos lá, eu tenho que lavar a louça. Tô puto já. Cadê a louça pra eu lavar? Vamos lá. Cara, é realmente... É tu realmente tem que passar a mão. Que isso? O cara tá querendo jogar o jogo, mas a casa dele tá caindo aos pedaços. Ô, mulher desgraçada! Caralho, cagou mó toletão aqui no vaso a mulher. Depois falam não, porque a mulher não caga, não sei o quê. Puta que pariu, viu? Cadê o telefone? Quê? Eu já me estressei? Mano, não peguei nem dinheiro suficiente pra colocar no cu. Deixa eu atender essa porra. Que que é, caralho? Tô vendo a porra do jogo do Palmeiras, seu filé da puta! Tem que limpar vaso nesse caralho. Tem que limpar... Ai meu Deus, é hora do gol. Ai meu Deus, a casa tá ruindo. Bem na hora do gol. Tá lá, porra! Lavar a porra da louça aqui de novo nesse caralho. Ela tá limpa, porra! Vou me estressar! Cara, que porra de gameplay é essa? Vou tomar uma bebidinha aqui. Porra, tomei com tampa e tudo. Vamos lá, vamos de banheiro, desentupir essa porra. Vamos, 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 vamos! Tá lá, desentupiu. É louça? É louça? Já sei lavar, já sei lavar. Toma, toma, toma. Agora é hora de futebol. Ah não! Ah não, é hora de futebol. Eu acho que vendo o gol acontecer, abaixa a minha barra de estresse. Eu fico feliz que o time pontuou, né? Porra, tá lá, abaixou total. Deixa eu atender essa porra desse telefone, eu tô ficando louco. Vai pro caralho, porra! Nossa, meu estresse tá muito alto! Ah! Ah! Caralho, me estressei muito. Toma, cervejinha. Ai meu Deus, só tem mais duas cervejinhas. Ai meu Deus! Telefone de merda! Tô ficando bebaço! O que que tá havendo, cara? Tá tudo horrível. Cara, acho que esse modo aqui é difícil, hein? Pô, porra, que frase épica da minha parte. Eu acho que a gente tem que diminuir a dificuldade, cara. Pra normal, pelo menos, e aumentar a velocidade do personagem, é isso. Acho que só isso já vai ser o suficiente. Dá uma andada até aqui, ó. Já sabia, já sabia que tu ia vir louco. Cara, a ideia do jogo em si é criativo, pelo menos. Vaso? Sabia, sabia. O que que mais? Telefone? Telefonezinho? Ai, o gol! Tá, pera. Eu tenho um tempo, eu tenho um tempo até o gol. Caralho. Tem nada na minha casa. Filha da puta! Ai meu Deus, o gol. Ai meu Deus, o gol! Não! Não! Yes! Ah não, perder gol não pode, cara. Perder gol não pode. Caralho, cara, tu quase me fez perder a porra do gol. O que que tu quer? Ai, caralho, telefone de novo. Caralho, mulher. Porra, não tem o botãozinho tapa na raba da esposa. Não existe mais demonstração de amor nesse Brasil. O gol! Yes! Ah lá, o cara é muito do bom. Tem níveis? Mano, tem cutscene no jogo. Quebre o máximo de itens que puder. Agora falou comigo. Agora tu falou a minha língua, caralho. Porque eu já tô puto, porra. Palmeiras perdeu. Que merda! Cagou no vaso de novo? Cagou no vaso de novo? Não vai cagar em lugar nenhum mais. Se sentar e vai perder o rabo, mulher. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Some? Na hora que é pra quebrar, some o telefone. Essa merda. Tô no espaço? Tô no espaço sideral. Que se foda. Filho gamer? Filho gamer não vai ter direito a porra de PC nenhum mais. Cagou no futebol na porra do PC? Porra, comprar futebol pra quê? Vai ver essa porra na televisão, seu nerd. Nerd esportivo não pode. Porra! Que a porra não vai tomar banho mais também. Se quer ser nerd, então vai ser nerd fedido. Ninguém vai sentar, ninguém vai comer mais caralho nenhum nessa casa. Não sou eu que faço tudo nessa merda. Não posso nem ver a porra de um jogo do Palmeiras ganhar que não ganha essa merda desse time do caralho. Não vai se foder tudo também, tudo e todos. O que tem que sobrar é a porra da minha cadeira pra poder ver a porra do meu jogo do Palmeiras em paz sozinho. É isso. Só vai sobrar a porra da minha cadeira nessa casa. Ai, ó, segui batendo aí. Ai, de volta vendo meu joguinho. Ding Dong é o caralho. Ô Elaine, tomara que não seja aquela tua amiga Maria Lourdes, velha filha da puta. O que que tu quer, caralho? O que, ó? Sai! Saia! Seu merda! Sai aqui com esse negócio de Cthulhu, seu nerd! Ai, meu Deus, meu golzinho. Que porra é essa que tá estragada? Porra do cano da pia? Como é que conserta essa merda? Ding Dong é o caralho. Yes! Gol! Tá lá, porra! Porra, quebrou o cano de novo só porque eu consertei com o Band-Aid? Sai, irmão! Sai fora, porra! Fazer um pentagrama nessa tua cara, porra! Sai daqui com esses demônios! Ai, meu Deus, vou perder meu gol por causa da porra do encanamento. Não posso, não posso perder meu gol. Golzinho, porra! Do encanamento, essa merda. Cara, como é que estragou de novo essa porra? No mesmo lugar que eu tinha colocado um Band-Aid pra tapar? Como é que pode... Que que é, cara? Aí tu tá forçando a minha amizade. Saia! Seu merda! Que isso, a casa! A rua toda explodiu. A rua toda explodiu. Ó, meu filho gamer de merda ali. Tá rolando gol, tá rolando gol. Tá rolando gol, seu gamer de merda! Caralho, ele tá me vendo. Caralho, eu tô com pena dele agora. Ele tava me vendo, vendo fotos minhas no computador. Pensando como eu sou um bom pai. Eu entro lá, já xingo ele. Anos de punheta. É pra isso que serve. Já deu, já deu. Deu certo. Zeramos. Caralho, chutei a garrafa lá pras cucuia. Tá porra! Porra! Toma, cara! Yes! Yes! É o nosso momento, rapaziada. Quebre itens. Para encontrar a bola talismã do papai, use o super senso do papai. Esse aqui é o super senso do papai, ó. É o spy de senso do papai. Elaine, onde é que tu guardou minha bola mágica? Não tô conseguindo achar minha bola mágica. Achei? Achei. Tá ali, ó. É uma bola de futibas. Eu fui teleportado pro mundo do futebol. É tudo que eu queria. Eu não estou no mundo do futebol nesse caralho, Elaine. O que você fez com a minha bola mágica? Elaine. Tu fechou essa porra? Foi tu que fechou essa porra? Não tem força pra abrir de novo não, caralho? Que hum hum, caralho? Ah, qual é? Qual é? Tu tá de zoeira. Tu tá de zoeira com a minha cara, Elaine. Tu tá de zoeira com a minha cara, Elaine. Ah, não. Ah, não. Qual é que é a tua, meu irmão? Prova de matemática. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 7, 14. 8 vezes 1, 8. Tu é burro. Tô começando a ficar puto já. Tô começando a ficar puto já nessa casa. Ninguém me respeita nessa merda. Porra, quando é o meu dia, eu só peço uma coisa. Só falei uma coisa, cara. Domingão. Porra do campeonato. Foi tudo que eu pedi. Caralho, quebrou a porra do canto. Caralho, velho. Elaine, tu vai virar um caso de estudo. O frouxo do car... Elaine. 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 Teu cu tá estragado. Ah, não. Qual é, cara? Mano, tu tava vendo pornô, vai. O que que tu tá fazendo? Tu não tá estudando. O que que eu fico respondendo as coisas pra tudo? Tu não aprende nunca, seu lixo. Caralho, cara. Minha única vontade é que o filho estivesse dentro da casa quando a gente vem com o bastão de beisebol. Ah, vou dar uma descansada. Que porra é essa? Por que que tá tocando o telefone? Por que que tá tocando o telefone? Meia noite. Enquanto ele destruiu o telefone, que zumbido. Não é tão fácil quanto parece. Puta que pariu, tem mais. Não é tão fácil quanto parece foi trollagem. Por caralho, porra. Pior que esse jogo não é mal feito, cara. Isso aqui é o mais incrível. E se eu quebrar tudo? E se eu quebrar a casa inteira? Ah, eu ganhei. Que que é isso? Que que é isso? O que que pode possivelmente ser esse som, Elaine? Ah! Que porra é essa? Nosso alarme disparando do nada. Tu tá de sacanagem comigo. Que filho é esse que eu acabei de criar? Eu nem... Caralho, cara. O tempo passa e quando a gente tá vendo o jogo, a gente nem percebe, porra. Nenê vai naninha. Filha da puta nenê. Nenê maldito. Ai, meu Deus do céu. Meu filho é burro pra caralho. Sai, Elaine. Sai, Elaine. Sai, Elaine. Yes! E uma cevinha aí. E uma cevinha pra aguentar essa casa. Que puta que pariu, viu? Apressa esse gol, porra. Vamos, timão. Tá quebrando a minha casa toda. Só esperando o gol, porra. Caralho, tava difícil, hein? Tá que pariu meu filho de novo com a matemática. É um problemático. É um problemático. Tu é problemático? Nove vezes... Porra, aí tu tá de sacanagem, seu merda. Tu tá de sacanagem comigo. Porra de gol é esse. Dois segundos depois do outro. Que time é esse, cara? Meu time é muito bom. Como é que essa louça afeta o Grêmio, Elaine? Tem o tolete que tá afetando a porra do Grêmio, velho. Caralho. Caralho, Elaine. Acabei de lavar tudo. Eu te vi passando por aqui. Eu sei que o nosso filho não é porque aquele nerd amontou a prato na porra do canto do quarto o dia inteiro. Não toma banho também. Então não tem como ser ele as roupas. Não tem como ser ele tolete. Não tem como ser ele porra nenhuma que ele não sai daquele quarto. Toma. Era tua mãe, aquela puta. Sakura, Sakura. Nasce conani, cura, kunari, mostra. Apeta, lascai, por onde cê passa. Tasque, socete, kudasai. Sakura, Sakura. Nasce conani, cura, kunari, mostra. Apeta, lascai, por onde cê passa. Tasque, socete.